E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? As pessoas que sofrem de crise de ansiedade, a psicoterapia pode ser utilizada como tratamento e como e por que acontecem gatilhos. E aí, uma outra coisa também que é na moda é a tal da ansiedade, a doença do que o pessoal fala, a doença do quê? Do futuro? Não, do presente, né? Cara, é do presente, cara. É que assim, uma coisa que é legal para falar para a galera, dificilmente você pega um paciente com um único problema. Normalmente um monte, cara. Tá deprimido, tá ansioso, tá um monte de coisa. Antigamente não tinha problema com ansiedade? Tinha, né? Tinha, cara. Tinha. Mas o que acontece? O pessoal era mais roots? Ou como que é? Não sei se era mais roots, cara, mas eu acho que em algumas condições tinha menos espaço para conseguir manifestar. Tipo assim, hoje você às vezes, seu pai ajuda, você tem a liberdade de ficar mais ansioso e tinha vezes que tinha que trabalhar, você não ia comer, tá ligado? Então não tinha tempo, né? Exato, ficava ansioso e continuava ali. A psicoterapia pode ajudar, cara. Inclusive para ansiedade leve a moderada, tem bons meta-análises publicadas em bons jornais, The Lancet, ótimos jornais, ótimos periódicos, mostrando que a psicoterapia cognitivo-comportamental para ansiedade leve a moderada é melhor que medicamento. E aí para ansiedade grave você precisa de ajuda. E como e por que acontecem os gatilhos? Cara, os gatilhos nada mais são do que... Como é que eu posso explicar isso? Os gatilhos nada mais são do que eventos no dia a dia onde você... Onde você é sensibilizado àquilo e aquilo ativa um circuito do seu cérebro que faz você ter medo. A ansiedade é uma desregulação dos circuitos de medo. O medo é importante, gente. É importante a gente ter medo. Só que quando você lida mal com esse medo, aí começa a existir a ansiedade. Uma das principais coisas, velho, para reduzir a ansiedade inicialmente é dormir bem. Porque quando você tem privação de sono, a ansiedade tende a surgir. E o segundo ponto para você manejar a ansiedade é modular o seu ambiente, cara. Então, assim, eu tenho lá o meu reservatório de dopamina, né? Eu tenho uma aula lá só sobre isso. Module o seu ambiente. Então, você identificar o que está gerando a ansiedade de você e dentro do possível retirar aquilo. A senhora de o pessoal falar que é o quê? Esse mundo moderno aí que a gente vive, né? Cheio de coisas, algoritmos. O pessoal fala tudo isso, né? Que leva à ansiedade ou não? Cara, assim, o que eu mais vejo de ansiedade hoje... Assim, eu tenho uma clínica com 30 psicoterapeutas. Eu tenho uns 420 pacientes ativos rodando. Todos os psicoterapeutas trabalham com terapia cognitivo-comportamental e as suas variantes de psicologia baseada em evidência. Meu, assim, 40%, 80% dessa galera, se tivesse rotina, já estaria resolvido o problema. A rotina que ferra, né? Falta de rotina, cara. Falta de rotina, o cara chega dormindo mal, o cara chega tudo errado. Aí você começa a ajustar aquelas pequenas coisas e, meu, já volta, assim, para um estado tolerável, sabe? Aí depois você trabalha outras coisas. Mas hoje, o paciente que chega hoje na minha clínica, eu deixo claro para os psicoterapeutas que estão lá. A primeira coisa que você corrige do paciente é o sono dele. Antes de qualquer coisa. Você... O cara dorme mal. Aí ele toma Rivotril ou Zolpidem para dormir. Aí ele toma um psicoestimulante para acordar. Aí durante o dia dele é um dia puta estressante, com um monte de problema. É óbvio que ele vai achar que tem TDAH, vai achar que tem um monte de coisa. Tudo junto, né? Porque você... O dia todo tomando energético... Está muito sujo, entendeu? A gente chama isso na área de diagnóstico de véu. Você tem um véu, você não enxerga qual diagnóstico é porque está muito poluído. Então, você tem que arrumar o sono, botar ele numa rotininha. Aí sim, vê o que sobra ali naquele meio e tenta desenhar uma hipótese diagnóstica. Não tem como você diagnosticar um paciente com ansiedade se você não corrige o sono dele. Porque um dos critérios para diagnosticar a ansiedade era esse. Esse tem que preencher os sintomas. X lá, um número X de sintomas por um número X de tempo. E tem um dos critérios que fala assim... Esses sintomas não podem ser melhor explicados por outra condição. Se o cara tem insônia, já pode ser explicado pela insônia. Então, corrige primeiro e depois vê o que está acontecendo. Entendi. Aí então. Boa, Rafael. Fechou, Rafael?